Um abraço pra você que tá ligado no Melhor da Rodada. Já temos os dois finalistas da Copa do Nordeste. E pra você que quer entender como o Esporte e Bahia vão decidir o Nordestão, é só ficar ligado aqui com a gente. Jogos da volta das semifinais foram quentes e a gente confere tudo em detalhes. E a gente começa a contar essa história por Bahia e Vitória. Você lembra como é que foi o jogo da ida, né? O Vitória tinha vencido por 2 a 1 no Barradão. O primeiro gol foi do Euler, o segundo foi do André Lima. E o gol do Bahia foi marcado pelo Edson. Pra volta o clima já começou quente. O Bahia chegou no estádio a pé, passando no meio da torcida. E teve gente que não gostou, não é não, Edson? Edson, por gentileza, tá combinado aqui. Posso ir lá, Jair? Pronto, o Edson também não quer falar. Pelo que eu entendi, o Edson não gostou. E o Edson foi um baita personagem do jogo. O jogador que gosta de aparecer, esse Edson, ele tem que trabalhar no circo. Ele gosta de aparecer. Ele entra e arma a confusão. A confusão ficou feia pra ele. Mas antes de entender do que o Argel tá falando, vamos conferir o que aconteceu com o bola rolando. Me ajuda aí, André Hennin. O barbi decisivo. Farendo flagra a final da Copa do Nordeste do Aís, 2017. Você viu que a coisa já começou feia. E aí o Alione resolveu deixar as coisas um pouco mais bonitas. Pé da esquerda. Gol! O golaço da rodada é seu, Alione. Que pintura! Gol! Alione! Parabéns! Parabéns! Gol! Gol! Golaço do Alione! Perna esquerda! Uma maravilha da Fontenova! No segundo tempo, o Bahia tentou atacar pela direita. Esse cruzamento achou o Regis, que colou a bola no pé e só parou com ela lá dentro. Rapaz, eu que não queria ser esse funcionário da Fontenova. Foi atropelado pelo time do Bahia. E para o colo do torcedor ele foi! Provação do torcedor! Para comemorar! Pois é. A comemoração emocionada do Regis rendeu para ele um cartão amarelo. Como foi o segundo, ele foi para a rua. Foi para ele. É. O autor do gol. Isso, o cartão para o Regis que foi ali para o pobão. Segurança, coitado, teve um susto e todos os atletas foram comemorar. Por falar em rua, o Patrick também foi. Por causa disso aí. Escapuliu, agora vai ter expulsão! Agora vai ter o troco, quer ver? Ele tomou o amarelo por essa falta. Amarelo só. E aí depois resolveu tirar a satisfação com o armeiro. Então ele está querendo dizer... Não, mas aí... E aí tomou o segundo amarelo no mesmo lance. Toma o segundo amarelo. O que ele deu? Essa mão, ele está marcando que essa mão no pescoço do armeiro... Ê, Patrick! ...no pescoço do armeiro, foi um motivo para a segunda amarelo. Esplicatório muito longe. Um jogo assim, o apito final só podia ser recheado de confusão. O Bahia venceu a vitória por 2 a 0 e chegou na final. O problema é que depois do jogo, além dessas imagens maravilhosas, a gente viu algumas cenas lamentáveis. Ih, rapaz, está briga mesmo, André. Lembra do Edson? O que o Argel estava falando? Ele foi provocar todo mundo. E aí o que aconteceu foi isso aí. Infelizmente. Infelizmente. Estava tudo tranquilo, estava tudo na boa. Aí. Ih, amigo. Mas a gente não ia terminar esse bloco com imagens tão feias. Então vamos ver a festa maravilhosa que fez a torcida do Bahia na Fonte Nova. Esse baixo astral, né? Deixando para outra... Para outra ocasião. O tricolor de Salvador é o primeiro finalista do Nordestão. E depois do intervalo, a gente te conta tudo sobre o outro jogo, que também foi muito tenso. Esporte e Santa Cruz se degladiaram no Arruda. Já já você confere como foi essa história. O melhor da Copa do Nordeste está de volta, trazendo tudo o que aconteceu em Santa Cruz e Esporte. E o jogo de ida foi assim, ó. Você já viu o primeiro gol do Santa. Quem fez foi o Léo Costa. O Diego Souza empatou de pênalti e o Aleph Pitbull fez isso aí. O gol da vitória e uma comemoração que a galera não gostou. Se eu fizer um gol, eu vou fazer isso no escudo do Santa. Eita, rapaz! Ingredientes prontos para um clássico eletrizante. É ou não é, Jorge Igor? Com poucos minutos de jogo, o esporte teve um problemão. O Diego Souza se machucou. E o Ney Franco botou o Everton Felipe no lugar do camisa 87 do Leão. Um minuto depois, olha o que fez o Everton Felipe. O Naster pintou! Everton Felipe! Gol! Rapaz, é isso que eu chamo de ser iluminado. O garoto do esporte entrou numa bomba. O lugar do principal jogador do Leão. E correspondeu à altura, né? Que gol bonito, rapaz. Gol do esporte! A vida reserva surpresas. Inesperada entrada em campo. Para substituir o grande astro do time que sai machucado. O gol foi bonito, mas o Santa também sabe jogar futebol bonito. Esse chapéuzinho do Leocosta é o drible da rodada. Para parar só com falta. Depois que tomou o gol, o Santa Cruz resolveu reagir e vir para cima. Mas esbarrou no magrão, o paredão da rodada. Pereira teve a chance na sobra de frente para o gol. Os nervos já estavam um pouco exaltados. Aí o Riccieli resolveu fazer isso aí. Vai fechar o tempo, hein? Vai fechar o tempo. O assistente aqui embaixo mandou parar o jogo. E a confusão está rolando. Os bancos, os ghezegos estão entrando em campo. Nessa zona toda, dois cartões vermelhos. Para o Riccieli e para o Eli Carlos do Santa Cruz, que chegou pagando geral. Eli Carlos na rua. Ele não tinha amarelo. O Riccieli até tinha, mas ele não toma o segundo amarelo. O Riccieli tomou vermelho direto. O Eli Carlos pelo soco dado no turval, que nós vimos e flagramos na câmera. O Riccieli eu não entendi pela confusão. E aí com dois jogadores a menos, o jogo ficou ainda mais aberto. Melhor para o André. Gol do Esporte! André! 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 O atacante do time que não perde a fé! E aí o Riccieli resolveu voltar para o campo para comemorar. Resultado, mais confusão. E aí com os ânimos exaltados como estavam, o Santa perdeu mais um jogador. O Ellington César chegou por baixo no André, firme. E acabou expulso também. Pensa que ficou por aí. O Vitor deu essa tesoura voadora. E acabou expulso também. Pessoal do Santa estava meio exaltado. E aí no apito final, quem comemorou foi o Esporte, na casa do adversário. Revertendo a vantagem do jogo de ida e vencendo por 2 a 0. Na Copa do Nordeste 2, BV17! Ao contrário do que tinham prometido, os jogadores não pisaram no escudo do Santa Cruz. Mas encenaram um pisão à Cobra Coral. E aí depois da classificação, cada um comemora como quer. Tem gente chorando e tem gente provocando. A gente se emociona porque eu sei que a expectativa da torcida era grande, com a minha chegada. E eu nunca me menti. Errei, mas sempre estava ali, sempre tentando. Nunca me menti, nunca fui de me esconder. E Deus honra quem trabalha, né, cara? Então, glória a Deus. Acho que esse gol é importante pra mim. Mas é mais importante pro grupo. Pra minha família que sofre muito com tudo isso, né? Às vezes sofre mais do que a gente. Mas Deus é fiel e abençoa quem é honesto e justo. Queria mandar um recado também à torcida do Santa Cruz, ó. Que encheu a semana todinha o meu WhatsApp. Eu não conseguia falar com a minha mãe de tantas conversas que eu tinha. Obrigado. Vou responder um por um hoje. Obrigado muito pela motivação. E com isso, já está formada a grande final da Copa do Nordeste de 2017. Sport e Bahia se enfrentam em dois jogos. O primeiro na ilha, o segundo na Fonte Nova. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! O primeiro na Fonte Nova